Música Agradecimentos a todos os papás de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais uma EBD na TV Eu sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco Pelo telefone DDD-99, lá de Imperatriz, onde eu morava antes E o telefone 991520454 Também pelo telefone de minha esposa, irmã Edna Telefone aqui de Americana, São Paulo, DDD-19 E o telefone 984482187 O meu e-mail é Henrique As iniciais do meu nome é Henrique, RHAS, arroba rotmeio.com Neste trimestre, excepcionalmente Nós temos aí a revista indicada pela CPAD Esta que nós estamos dando os estudos Dê um complemento para os estudos da revista Esta revista é de 1993 E o comentarista foi o pastor Eurico Bergstein Outros estão estudando a revista anterior, no segundo trimestre E outros estão fazendo o seguinte Colocar a revista de adulto para os jovens Colocar de jovens para os adultos E outros estão estudando alguma revista antiga Então todos estes estudos Nós temos aí em nosso site Você entra lá e você acessa É só procurar aí, estudos E você procura lá o trimestre Coloca lá o trimestre Você vai encontrar as revistas Todas comentadas Nós temos comentários escritos E temos em vídeos Temos também os slides Aquelas figuras ilustrativas que a gente sempre usa Tudo isso gratuito Então você entra, acessa Se tiver alguma dúvida Alguma necessidade Também pode entrar aí no meu WhatsApp Perguntagem Sem ajudar muitas pessoas Que tem procurado ajuda para este trimestre Então a revista indicada pela CPAD Para este trimestre é esta É esta Os princípios divinos em tempos de crise A reconstrução de Jerusalém E o agitamento espiritual Como exemplos para os nossos dias E como já dissemos O comentarista Que é da revista de 1993 Foi o pastor Eurico Bergstein Hoje estaremos estudando A lição de número 5 Que fala aí de Zorobabel Recomeça a construção do templo Vimos aí na lição passada Falando da construção do templo O início da construção do templo Fizeram primeiro ali o altar Restauraram o altar Depois colocaram os fundamentos O templo começava então A construir Mas aí Foi tudo paralisado Foi embargado Os samaritanos Enviaram uma carta Ao rei E tiveram sucesso nisso Embargaram a obra E durante aí Cerca de 15 anos Alguns colocam 14 Outros 15 Outros 16 Tem gente que coloca 18 E aqui na lição Nós vamos ver 15 anos Então por alguns 15 anos Ficou parada aí A construção do templo E agora nós vamos falar Nesta lição Quando Este templo vai ser então Reiniciada A sua construção E vamos ver Que para isso acontecer Deus levantou Dois profetas A Geu E Zacarias Vamos ver então Através da Bíblia Que o ministério profético Sempre teve Muita importância E vamos ver Essa manifestação Do profeta Ofício No Antigo Testamento E no Novo Testamento E os profetas Além dos escritos Deixados Vamos ver Que realizaram Grandes milagres E hoje Ainda existem Vários profetas E nós vamos ver Um grande exemplo Do início da igreja De um profeta Da igreja Como Ágabo Que tinha aí o dom Chamado Dom Palavra De sabedoria Ou seja Revelação A respeito Do futuro Alguns profetas São muito usados Também Dom Palavra De conhecimento Que é uma revelação De algo Oculto Ou no passado Ou em alguma parte Fora de onde ele está Alguns profetas Também são usados Em milagres Tons de curá Tons da fé Ressuscitar mortos Tons de línguas Interpretação de línguas Profecia Então todos os dons Do Espírito Santo São para equipar Os ministérios E nós sabemos que Já estudando Efésios 4,11 A igreja possui Cinco ministérios Então nós temos Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores E mestres Nesta lição Vamos ver aí Seguintes tópicos E subtópicos No tópico 1 Deus suscita os profetas Ager E Zacarias Subtópico 1 Deus levantou Dois profetas Subtópico 2 O resultado Da mensagem Dos profetas Subtópico 3 O impulso espiritual Dado pelos profetas Continuou dominando Dos construtores Até a conclusão Do templo No tópico 2 Nós temos O ministério profético Uma prova Da manifestação De Deus Subtópico 1 Manifestações Sobrenaturais No Antigo Testamento Subtópico 2 Manifestações Sobrenaturais No Novo Testamento No tópico 3 Nós temos O ministério De profeta A luz da Bíblia Subtópico 1 O profeta Da dispensação Do Antigo Testamento Subtópico 2 O profeta Na dispensação Do Novo Testamento A introdução Diz o seguinte Nesta lição Estudaremos Como Deus Depois de a construção Do templo Ter ficado parado Por 15 anos Enviou socorro Através Do ministério De dois profetas Ageu e Zacarias Então depois de ser Iniciado o templo E os samaritanos E outros povos Que viviam ali Compraram conselheiros Enviaram cartas Ao rei E a obra Ser embargada Então Tudo foi parado Pensou-se Nunca mais Vai Recomeçar A construção Do templo Então Deus Toma uma providência Passados 15 anos Com a obra parada Então Deus Envia o profeta Ageu E Zacarias Por que? Porque o povo Além dos seus líderes Estavam na situação Deplorável Estavam sem fé Sem coragem E sem esperança Veja só Sem fé Não acreditavam Que Deus Poderia tomar providência Sem coragem Porque Não tinham coragem De enfrentar os inimigos Que eram violentos Sem esperança Porque olhavam Para a situação Não olhavam Para Deus Que poderia resolver A situação Mas olhavam Para o problema E não para o Deus Que resolve Todos os problemas Então não conseguiam Enxergar um futuro Promissor Esta era a triste situação Ali Os cultos Livremente Mas nossos líderes Quando foram Ameaçados Quando foram Orientados Pelas autoridades A fechar a igreja A parar Os cultos O que fizeram? Cederam Passivamente Não exigiram nada Não apresentaram A constituição Todos deveriam Ter se unido E exigido Aquilo que a constituição Garante Mas se acovardaram E o prejuízo É irrecuperável Josué A sua vez Que era um representante Religioso Parece que não estava Bem espiritualmente Não creu em Deus Não foi buscar Em Deus Uma solução É o que acontece Também hoje A liderança Muito comprometida Com as coisas Materiais Muitos acordos Políticos Feitos Não teve Força Suficiente E fé suficiente Para buscar Em Deus A solução Não creu realmente No poder de Deus Para vencer Uma Enfermidade Uma doença Imagina O Deus Que sara Todas as Enfermidades O Deus Que cura Todas as doenças Mas A liderança Abaixou a cabeça Não acreditou No poder de Deus E o resultado Funesto Aconteceu Estamos vendo aí É irrecuperável O que aconteceu Milhões Milhões de pessoas Deixaram de ser salvas Milhões de pessoas Morreram E Quantos pastores Só de dois meses Para cá Deve ter morrido Acima de 150 pastores Então o prejuízo Foi terrível E agora Para voltar A fazer a obra De Deus Tem muito pastor Fazendo corpo mole Ao invés De estar visitando As pessoas Ao invés De estar fazendo Três, quatro cultos No domingo Para todos Voltarem a congregar Não Querem fazer um culto E Olhem lá Quando fazem um culto De duas horas Então Cuidado Porque Está muito pastor Sendo Levado embora Porque Deixaram De ser pastores Exige esforço Do pastor Um esforço Grande Ele precisa Se esforçar Precisa Buscar De novo As ovelhas Trazer Para a casa De Deus Durante Toda a semana Tem que ter culto Todo dia E no fim de semana Aí no início Da semana Vários cultos Num dia só E é preciso Visitação É preciso Trabalhar mesmo Nós estamos Fazendo Palestras Sobre ansiedade E depressão E temos Encontrado Muita gente Na igreja Precisando Desse trabalho Se você desejar Nós podemos Estar aí Essas palestras Têm ajudado Muitas pessoas E muitas pessoas Têm sido Libertas Muitas pessoas Que estão Em processo De ansiedade E de depressão Então é preciso Fazer um trabalho Dentro dessa área Agora Para que as pessoas Sejam libertas Tem pessoas Que estão Apavoradas Mesmo A igreja funcionando Tem muita gente Que não quer Ir para a igreja Mais Então é preciso Fazer um trabalho Nesta área Então vamos ver Que Deus envia Agil e Zacarias Exatamente Para Recuperar A fé do povo O ânimo do povo A esperança Na leitura Bíblica em classe Nós temos Esdras Capítulo 5 Versículos 1 e 2 Ageu Capítulo 1 Versículos 1 e 12 Zacarias Capítulo 4 Versículos de 6 a 10 Que diz assim Esdras 5 E Ageu Profeta Zacarias Filho de Hino Profeta Profetizaram A judeus Que estavam em Judá e em Jerusalém Em nome do Deus de Israel Lhes profetizaram Então se levantaram Zorobabel Filho de Sealtiel E Jesua Filho de Josadaque E começaram a edificar A casa de Deus Que está em Jerusalém E com eles Os profetas de Deus Que os ajudavam Ageu 1 No ano segundo Do rei Dario No sexto mês No primeiro dia do mês Veio a palavra do Senhor Pelo ministério Do profeta Ageu A Zorobabel Filho de Sealtiel Príncipe de Judá E a Josué Filho de Josadaque O sumo sacerdote Dizendo Então Ouviu Zorobabel Filho de Sealtiel E Josué Filho de Josadaque Sumo sacerdote E todo o resto Do povo A voz do Senhor Seu Deus E as palavras Do profeta Ageu Como o Senhor Seu Deus O tinha enviado E temeu o povo Diante do Senhor Zacarias 4 E respondeu E me falou Dizendo Esta é a palavra Do Senhor A Zorobabel Dizendo Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Dos exércitos Quem és tu O monte grande Diante de Zorobabel Serás uma campina Porque ele trará A primeira pedra Com aclamações Graça Graça a ela E a palavra Do Senhor Veio de novo A mim Dizendo As mãos De Zorobabel Tem fundado Esta casa Também as suas mãos Acabarão Para que saibais Que o Senhor Dos exércitos Me enviou a voz Porque quem despreza O dia das coisas Pequenas Pois esse Se alegrará Vendo o prumo Na mão De Zorobabel São sete olhos Do Senhor Que discorrem Por toda a terra Então no toco Como nós temos aí Deus suscita Os profetas Ageu E Zacarias Subtoco 1 Deus levantou Dois profetas Subtoco 2 O resultado Da mensagem Dos profetas Subtoco 3 O impulso espiritual Dado pelos profetas Continuou dominando Os construtores Até a conclusão Do tempo Vamos ver então Subtoco 1 Deus levantou Dois profetas Primeiro veio Ageu Ageu 1 E depois Deus levantou Zacarias Zacarias 4 1 e 6 Não vieram Atender um convite De líderes De Jerusalém Mas o Deus Dos céus Os enviou Chegaram De surpresa Em Jerusalém E ali entraram Em contato Com os dois líderes E também Com o povo judeu Esdras 5 1 Vejamos então Letra A Então Zé Lopabel O líder político Recebeu uma mensagem Pessoal Deus conhecedor Da insuficiência Espiritual De Zé Lopabel E sabendo Que este Não tinha mais Nenhum vigor Para tentar Modificar A situação Imposta Pelos inimigos Deu-lhe Uma maravilhosa Mensagem De encorajamento A mensagem Deu-se Sobre a forma De uma visão Que Zacarias Havia recebido Deus lhe mostrava O castiçal Com sete lâmpadas Símbolo Da obra de Deus O óleo Que as lâmpadas Precisavam Tinha que fluir Através de canos Ligados a um vaso De azeite Que ficava Acima O vaso De azeite Por sua vez Estava em contato Com duas oliveiras Zacarias 1 a 4 E 13 E o recado De Deus Para Zorobabel Foi Não por força Nem por violência Mas pelo Meu espírito Diz o Senhor Dos exércitos Zacarias 4 De azeite Deus ainda garantiu De vestes novas Zacarias 3 a 4 Que se pusesse Sobre a sua cabeça Uma mitra limpa Zacarias 3 a 4 5 Agora letra C O povo Recebeu também O mensagem de Deus O profeta Agel Gostou ao povo Que os prejuízos Materiais Que haviam sofrido Era consequência Da omissão Frente ao dever Que tinham Com a casa do Senhor Agel 1 a 6 Agel Falou hoje Do prejuízo Que sofre o homem Que busca somente A sua prosperidade Material E deixa a casa De Deus Deserta Agel 1 a 4 O profeta Deu ao povo Uma ordem Estimulante Subiu o monte E trazer madeira E edificar a casa E dela me agradarei E eu serei glorificado Agel 1 a 8 Então vemos aí Que Deus levantou Agel E Zacarias E ouve aí Mensagem Para os líderes E também para o povo Primeiro então Isola Babel Depois Josué E depois O povo Vemos aí que A condição espiritual De Isola Babel Não era boa Ele era Político Né Deus então vem Animando-o E mostrando a ele Através de uma visão Que Zacarias teve Aí De duas oliveiras Que deveriam ser Cheias De azeite Ou seja Cheias Do Espírito Santo Mas Certa Zacarias Pensava em A ajuda de Deus Através de um exército Né Resolveu o problema Pela espada Pela força Mas Deus Diz pra ele Que não é Pela força Não é Pela violência Mas Pela espiritual Mas pelo Espírito De Deus Que se resolve As coisas É um sã O poder De Deus Que vai Resolver O que faltava Neles Era Comunhão Com Deus Fé Em Deus Quem ia resolver Era Deus E nós vemos Quantas batalhas Deus venceu Sem o povo Precisar lutar Então O que faltava Neles Era A fé De Deus Então Aí O castiçal Com sete lâmpadas Nós já sabemos Né O castiçal Existia Lá no tabernáculo Né As lâmpadas Deveriam ser Mantidas acesas Todo dia Tinha que ali Repor o azeite Né Limpar Ali Os pavis E sempre Mantê acesa Achando o castiçal Que representava Aí Jesus Cristo A luz do mundo Né E sempre O azeite Que é O Espírito Santo Para a igreja O castiçal Nós lemos lá Em Apocalipse Representa A igreja E sempre O azeite Representando O Espírito Santo Então a igreja Cheia do Espírito Santo Lá em Apocalipse Nós vamos ver Sete castiçais Representando Toda A época Da igreja As fases Da igreja Né E sempre Representando Ali Os líderes Da igreja Que devem Ser cheios Do Espírito Santo Para poderem Coordenar O trabalho Da igreja Então cremos Que A igreja Unida Em jejum Em oração Em estudo Da palavra De Deus E com fé Em Deus Vence Todas as Dificuldades A igreja Sempre é Forte Sempre faz Uma obra Maravilhosa Para Deus Desde que Siga isso Sempre Jejum Oração Estudo Da palavra De Deus Unida A evangelização Tem que ter Um resultado Prático Que é Salvação Das almas A igreja Que estiver Unida Em torno Da evangelização Todos Os grupos Estiverem unidos Em torno Da evangelização Então haverá União Houverá Crescimento Houverá Avivamento Vemos aí Josué Recebendo Uma mensagem Porque Ele estava Com as vestes Sujas Mas Deus Dava uma mensagem Que ele havia Sido Perdoado Havia sido Purificado Então ele estava Novamente em comunhão Com Deus E ele era Uma das oliveiras Então deveria Estar cheio Do Espírito Santo Deveria buscar A presença De Deus Como representante Religioso Ele era Responsável Por mostrar Deus As pessoas Mostrar Fé Em Deus Ter coragem E ter esperança Isso ele deveria Transmitir Ao povo Como representante De Deus Então Deus Agora fala com ele Para ele ser Isso Ele precisa Ser cheio Do Espírito Santo Confiar em Deus Totalmente E vem a mensagem Para o povo O povo Estava muito O povo Estava muito ocupado Com as suas próprias Casas Pensando só Em suas próprias Casas Bens materiais Se esqueceram Da casa De Deus Da obra De Deus Tudo O que eles tinham Era empregado Nas suas casas É uma situação Exatamente Do que está Acontecendo Hoje Josué Como sacerdote Representante De Deus De Deus Estar De Deus Estar Como é a situação De muitos Líderes Hoje E o povo Com esse tipo De liderança Também Está cuidando Só da sua própria Vida Da sua própria Casa Esqueceram-se Da obra de Deus De ajudar A obra de Deus Então a mensagem Para o povo É Vá buscar madeira Cortar madeira E vamos construir O templo Vamos trabalhar Vamos fazer A obra de Deus Subtópico 2 O resultado Da mensagem Dos profetas O poder de Deus Se manifestou Através da mensagem Destes homens De Deus Assim os dois líderes Criaram coragem E o povo Também foi renovado Pelo impacto Da mensagem Então Zorobabel Ordenou Que todos Imediatamente Voltassem A construção E começaram A edificar A casa Esdras 5 2 Os profetas De Deus Ficaram com eles Ajudando os líderes Do povo Na direção Do trabalho Quando os inimigos Vieram a eles Perguntando Quem havia dado O óleo Para edificar a casa Respondendo Que a ordem Havia sido dada Pelo próprio Rei Ciro Os olhos Do Senhor Estavam sobre Seu povo E sobre A reconstrução Do tempo E os inimigos Não puderam Impedir a obra Até que fosse Dado conhecimento Dos fatos Ao rei Dario Que agora Reinava sobre Todo o império Persa Esdras 5 5 O rei Dario Mandou que Os seus Escrivães Verificassem O referido Éditor de Ciro E se ele Havia dado A ordem Para a construção Da casa Do Senhor Em Jerusalém Feita a verificação Dos registros Dos éditos Dos reis Da Pérsia Foi encontrada A ordem Dada por Ciro E assim O rei Dario Confirmou A permissão Para a reconstrução Do templo Então qual o resultado Então Dessa interferência De Deus Através dos profetas Agil E Jacarese O povo Começou então A reconstrução Os líderes Agora Foram reconhecidos Como líderes Tinham autoridade De Deus Agora Tinham ali A ajuda De homens De Deus E O povo Vendo isso Então se animou Na reconstrução Os inimigos Vendo a reconstrução Foram de novo Tentar impedir E A resposta Para eles Foi Nós temos Autorização Do rei Ciro E aí Eles mandaram Agora para o rei Que estava reinando Que era Dario A petição De que ele Novamente Parasse Aquela obra Mas O que aconteceu O rei Mandou olhar O que estava escrito Se tinha realmente Ciro mandado Construir O templo E lá Encontrou Nos escritos A ordem De Ciro Que não podia Ser revogada Não tinha como Mudar A ordem Do rei Ciro Então O rei Dario Fez o que tinha Que fazer Mandou Continuar A reconstrução Subtopo 3 O impulso espiritual Ao lado Pelos profetas Continuou Dominando os Construtores Até a conclusão Da construção Os profetas Ageu e Zacarias Continuavam Dando a sua Cooperação Prosperando Ter a profecia Do profeta Ageu E de Zacarias Filho de Ido E edificaram A casa E aperfeiçoaram Conforme o mandado Do Deus de Israel E conforme o mandado De Ciro E de Dario E de Artaxestes Rei da Tessa Esdras 6.14 E acabou-se Essa casa Esdras 6.15 Que grande bênção O despertamento Dado por Deus Ao rei Ciro Propagou-se E agora Com a ajuda Dos profetas Foi renovado E levado A resultado glorioso Toda a alma e glória Sejam somente Ao Senhor Agora é baseada Uma ordem De três Reis Três governantes Olha Agora Ciro Dario E Artaxestes Agora Esses três governantes Tinham Confirmado A reconstrução Do tempo Todos eles Foram Pesquisar Viram Que Ciro Mandou Ciro Tinha visto Que Deus O mandou Fazer isso Agora Tanto Dario Como Artaxestes Obedeceram Essa ordem E Autenticaram Essa ordem Também Mandando carta E autorizando A reconstrução Então Os inimigos Agora ficou Pior Para eles Ainda Eles acharam Que iam Parar a obra Agora ficou Pior Agora Os judeus Tinha uma ordem De três reis Tinha uma autorização De três reis Para reconstruir O tempo Então eles Trabalhavam Animados Agora Os dois profetas Vários presentes Aqui uma ordem De Deus Seus vidros Estavam restaurados E Eles receberam A mensagem De Deus E corresponderam A essa mensagem Terminaram A construção Do tempo E nós vamos ver Que na atualidade A igreja está precisando Muito disto Existem Homens De Deus Chamados Por Deus Autorizados Por Deus Com a mensagem De Deus Para a liderança E para o povo Então é preciso Que a igreja Dê mais valor Às pessoas Que Deus envia Para ajudar Na obra de Deus É preciso Que se acredite Na palavra De Deus É preciso Que veja Não desprezeis As profecias Não proibais Falar línguas Tem cinco ministérios Entre eles Profeta Na igreja E aí parece Que as pessoas Estão fabricando Uma outra bíblia E não querem mais Obedecer O que está escrito Não querem admitir O que está escrito Querem sufocar Os ministérios Acabar Com os ministros Enviados Por Deus Para que a obra De Deus Cresça Desenvolva Topo 2 O ministério profético Uma prova Da manifestação De Deus Subtopo 1 Manifestações Sobrenaturais No Antigo Testamento Subtopo 2 Manifestações Sobrenaturais No Novo Testamento Uma inesperada Operação Sobrenatural Por parte De Deus Solucionou O grave problema Da reconstrução Do Templo Então Deus Chama dois profetas Revela a eles O que ele quer Que eles façam Dá visão E eles vão E transmitem Aquilo que Deus Mandou transmitir Então a operação Sobrenatural E a reconstrução Do Templo É reiniciada Subtopo Então manifestações Sobrenaturais No Antigo Testamento Há muitos exemplos No Antigo Testamento Vamos mencionar Apenas dois Primeiro Moisés O grande líder Que Deus levantou Para libertar Seu povo Da escravidão Do Egito Recebeu de Deus Um preparo Sobrenatural O que ele deu Muita autoridade espiritual Com a sua vara Fazia grandes maravilhas Êxodo 4.17 Letra B Nós vamos ver Elias O profeta de Deus Foi revestido De autoridade Sobrenatural Para ajudar Israel Que havia sido levado A idolatria Pelas suas lideranças políticas Em particular Pelo ímpio Acabe Rei de Israel Nos dias de Elias Pôde assim Realizar grandes milagres Fez com que Não chovesse Sobre a terra Por três anos e meio Além de outros O ponto alto De seu ministério Foi o confronto Com os profetas De Baal Do Monte Carmelo Nesta ocasião A manifestação Sobrenatural Do poder de Deus Fez o povo Clamar Só o Senhor É Deus Primeiro de Reis 18.39 Está evidente Que existem aí Muitos milagres No Antigo Testamento Deus É o Deus De milagres Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Então Esses milagres Atestam A palavra de Deus Confirmam Assim como está escrito Marcos Eles saíram pregando E Deus confirmava A pregação Com sinais Prodígeos Maravilhas Então Nós vamos ver Que no Antigo Testamento Também Os milagres Atestavam Tanto A pessoa Que estava sendo enviada Por Deus Como Atestavam Que Deus Desistia Estava no controle Estava Exigindo Que uma situação Fosse Mudada Jesus Nós vamos ver No Novo Testamento Dizendo que Jesus Foi aprovado Por Deus Entre o povo Com sinais Prodígeos Maravilhas Vamos ver o apóstolo Paulo dizendo Meu apostolado Entre vós Foi confirmado Por Deus Com sinais Prodígeos Maravilhas Olha Deus Confirma O ministério Da pessoa Confirma A pessoa E Confirma A obra Que é De Deus Através De sinais Prodígeos Maravilhas Hoje nós estamos Vendo a igreja Parece que Não está Tendo Confirmação De Deus Na sua pregação E Nós vamos ver Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Sempre Deus Fez milagres Deus é o Deus De milagres A gente vê a igreja Chamando Pregadores E ensinadores Hoje Que não acreditam Milagres Eles nem Acreditam Na qualidade Do batismo Espírito Santo E nem Dos dons espirituais Estão dando palestras Na semelha Deus Isso é um absurdo Então temos aí Dois exemplos Moisés Então Deus Levanta Moisés E O ministério Moisés Começa Com milagres E vai Acontecendo Milagres 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 Até A sua morte Que acontece Milagres Também Na sua morte Então veja só Que Deus Levanta Um homem Para mudar Uma situação E Para que esse homem Tenha sucesso Existe o que? Os milagres De Deus Que vão dar Autoridade A esse homem Que vão Confirmar A palavra de Deus E que vão Mudar A situação Que existe Contrária Ao povo de Deus Qual o instrumento Que Deus dá Para Moisés Usar Na execução Desses milagres Uma vala Um cajado Depois nós vamos ver Elias Elias Profeta Que Deus usou Tremendamente Com sinais Prodígios Maravilhas Para trazer Para trazer O povo De volta Para Deus Porque o povo Tinha se afastado De Deus Olha Moisés No tempo De Moisés O povo Estava escravizado Estava pobre Estava doente E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia Diz Que Deus Os tirou Os livrou Da escravidão Eles saíram Com prata E com ouro E não havia Um só Doente Ou enfermo Entre eles Olha Deus mudou Totalmente A situação Do povo No tempo Que Elias O povo Estava Vivendo Oprimido Rei Acabe Jezabel Havia matado Muitos profetas De Deus O povo Estava sendo Levado Toda a idolatria Então Elias Vem Para trazer Esse povo De volta Para Deus No Monte Carmel Ele vai desafiar Os profetas Inimigos Dos falsos Deuses Aquela seca De três anos De meio Foi para que O povo Soubesse Que Deus É quem controla Tudo E não Os deuses Ali Apresentados Ao povo Por Jezabel E Acabe Então Olha só Através De profeta Elisa Então Vários milagres Acontecem E o povo Vai Confirmar Que só O Senhor Que só Deus É Deus Verdadeiro Que esses Deuses Ensinados E pregados Por Jezabel E Acabe Não eram Deus Verdadeiro Não tinham Poder Que Deus Verdadeiro Tem Então Através De profeta Elias Houve uma Conversão Do povo A Deus Qual era O instrumento Que tinha A unção De Deus Ali No mistério De Elias A sua Capa Moisés Era vara E Elias Era capa Vamos ver por exemplo Sansão Era o cabelo Então Então existia Então existia Uma unção De Deus Acompanhando Sempre Este homem Que Deus Escolheu Hoje Não precisamos Dessas coisas Estas De um objeto Porque o Espírito Santo Mora em nós Então a unção De Deus Está em nós Permanece em nós Então quando a gente Põe a mão Pronto Aí a unção Do Espírito Santo Está presente E é transmitida Não só Pelo toque Mas pode ser Apenas Um movimento Um sopro Uma ministração Da palavra Sempre Um movimento Existe aí Uma unção Do Espírito Santo Que é transmitida Vamos ver Um exemplo De Pedro Até a sombra As pessoas inauguradas Paula E os lenços Aventais Então a unção De Deus Acompanha O homem De Deus Sobre o tópico 2 Então manifestações Sobrenaturais No Novo Testamento Quando o Espírito Foi derramado Em sua plenitude Os dons espirituais Começaram a entrar Em ação E passaram a ser A própria preparação Divina Para o ministério 1 Coríntios 12 4 a 6 Os apóstolos Eram revestidos Desses dons Meio divino Para a conversão De muitas aulas O apóstolo Paulo Enriquecido por Deus Com muitos dons Escreveu Para o evangelista Timóteo O representante Da segunda geração Uma mensagem De exortação Não desprezes O dom Que há em ti 1 Timóteo 4 a 14 Pouco antes De ser martirizado Paulo voltou A escrever a Timóteo Despertes O dom de Deus Que existe em ti 2 Timóteo 1 a 6 Paulo recomenda Procurar Com zelo Os melhores dons 1 Coríntios 12 a 31 E Procurar Com zelo Os dons espirituais Mas principalmente De profetizar 1 Coríntios 14 a 1 No nosso testamento Nós vamos ver Muitas manifestações De milagres Dons de curar Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Dom da fé Profecia Dom de línguas Interpretação de línguas Todos os dons Em operação No novo testamento E nós vamos ver Com abundância Desde o início Da igreja Até hoje Os dons São capacitações Para que Os servos de Deus Preguem a palavra De Deus Ensine a palavra De Deus Orientem o povo Tudo isso São capacitações Do Espírito Santo Para ajudar A igreja No desenvolvimento Da obra de Deus São importantíssimos E devem ser buscados Pela igreja Devem Todos os crentes Buscar o batismo Do Espírito Santo E os dons Do Espírito Santo Toda a igreja Deve primar Por isso Porque Isto são Armas De combate Nessa guerra espiritual Que nós temos Que enfrentar Então Paulo Sabendo da necessidade Dos dons Em operação Vê Timóteo Como ainda O jovem Tendo dificuldades No seu ministério E ele vai Exortá-lo Para que ele Desperte o dom E ele diz Que esse dom Timóteo recebeu Pela imposição Nas suas próprias mãos De Paulo E também Do ministério Então ele Precisava Despertar Esse dom Precisava Que esse dom Estivesse em operação Para que ele Fosse aceito Pelo povo Porque ele Tinha uma autenticação De Deus No seu ministério Veja bem Nós temos visto aí Quantos Ministros Né Líderes Sem Nenhum dom Do Espírito Santo Como confirmação Do seu ministério Nenhuma autenticação Aí as pessoas Fiquem inventando O que é dom Para poder Autenticar O seu ministério Tem gente Que pensa Que saber pregar É dom Do Espírito Santo Tem gente Que pensa Que saber ensinar É dom Do Espírito Santo Porque estão Trocando A palavra de Deus Mudando as coisas Para poder Se encaixar Em um ministério Que não foi dado Por Deus Muitas vezes Dado por Politicagem Muitas vezes Dado por causa De dízimo De oferta Ou de parentesco Topo 3 Agora o ministério Profeta A luz da Bíblia Subtopo 1 O profeta Na dispensação Do Antigo Testamento Subtopo 2 O profeta Na dispensação Do Novo Testamento Subtopo 1 O profeta Exerce a função Ministerial Determinada por Deus Ninguém Toma para si Esta honra Senão O que é chamado Por Deus Hebreus 5.4 Veja bem Profeta É o ministério Não confunda Profeta Com dom de profecia Dom de profecia Todos os crentes Podem ter Então, como é que Paulo diz Todos poderes profetizar Todos podem ter Dom de profecia Que é uma manifestação Sobrenatural de Deus A profecia Para edificação Consolação E exortação E exortação Na profecia Não tem uma mensagem Preditiva Do futuro Nem tem uma mensagem De revelação De algo oculto No passado No presente Profecia Capacitada Capacitada Ele tem um ministério Ele tem um ministério Escolhido por Jesus Cristo Porque ele não tinha O dom do Espírito Santo Tem gente que complica Tem gente que complica as coisas Fica chateado Fica inventando dom Então, olha bem Não é saber pregar Não é como a pó Convencer as pessoas Isso não é o ministério Dado por Cristo O ministério Dado por Cristo Ele é capacitado Sobrenaturalmente Com os dons Do Espírito Santo Então, o profeta Por isso que os profetas Aí nós vamos ver Que eles eram usados Por Deus Em milagres Já tinha Outros Profetas Que não foram usados Em milagres Então, eles foram usados Para apenas Falar e escrever Recebiam uma mensagem De Deus Escreviam Ou Davam ao povo Então, nós vamos ver Profetas Que eram usados Em milagres E profetas Que tinham Outro tipo de dom Em operação deles Por exemplo Se alguém escreve A respeito do futuro Era um dom Palavra de sabedoria Revelando O futuro Se era Uma palavra Dando Revelando Algo oculto Então, era uma palavra De conhecimento É um dom Palavra de conhecimento Então, no Antigo Testamento Nós temos pessoas Usadas Em milagres Usadas Em falar do futuro Em revelar o presente Olha aí Todos esses profetas Eles tinham A capacitação Sobrenatural De Deus Veja o caso de Isaías Não existe nenhum milagre Realizado por Isaías Mas Deus falava A respeito do futuro Através dele Então Através dele O dom Palavra de sabedoria É que era A capacitação Para ele Para o ministério De profeta Tanto é Que era chamado Profeta messiânico Profetizou Muito Sobre a vida De Jesus E o que ia acontecer Com Jesus Então, vamos ver O subtório Com um profeta Na dispensação Do Antigo Testamento O profeta Além de transmitir A mensagem de Deus Para o povo Era consultado Pelo povo A cerca de assuntos Espirituais E até mesmo A cerca de assuntos Materiais Vamos ver os exemplos Em Ezequiel 22 Os anciãos vieram a Ezequiel Para que este consultasse O Senhor por eles Deus por meio de Ezequiel Lhes respondeu Que por causa Das suas abominações Eles não receberiam Respostas Letra B Em 1 Samuel 9 6 e 7 O profeta Samuel Foi consultado A cerca das jumentas Do pai de Saúl Que se haviam perdido Em 1 de Reis 14, 2 e 3 Está registrada Uma consulta Sobre um doente Que se levantaria Ou não E o profeta Respondeu Da parte de Deus 1 de Reis 14, 4 e 7 Letra D Moisés E Moisés Transmitia aos anciãos O que Deus Lhe falava Em 1 de Reis 19, 7 e 8 Vemos que no Antigo Testamento O profeta Era uma espécie De mediador Entre Deus e o povo Então no Antigo Testamento Nós vamos ver O profeta Que era escolhido Por Deus Enviado por Deus Para dar mensagens Da parte de Deus Para esse povo E também Para realizar Milagres Entre o povo Esses profetas Geralmente Eram consultados A respeito De alguma coisa Porque eles Poderiam Buscar A Deus E receberem A revelação De Deus Sobre este assunto Então até Para a guerra Os reis Que chamavam Os profetas Iam consultar Devemos ir Ou não Vamos vencer Ou não Então eles consultavam Um homem de Deus Um profeta A respeito Das coisas Para poder Realizar as coisas Então eles poderiam Seguir A orientação Do profeta Ou Não seguir Eles que decidiram Por falta De consulta A Deus Por falta De consulta A um profeta Israel Muitas vezes Sofreu Grandes prejuízos O caso Josué Por exemplo Quantos morreram Porque ele não consultou A Deus Se deveria invadir A cidade de Ai Ou não Do jeito Que deveria fazer Pedir orientação A Deus E várias outras Oportunidades Quando Deus Quando Deus enviou Agora vamos ver No Novo Testamento Então Sobre o tópico 2 O profeta Na dispensação Do Novo Testamento Entre os dons espirituais Está o dom De profetizar 1 Coríntios 12 Estaria entre as consequências Do derramamento Do Espírito Santo Que aconteceria Nos últimos dias Atos 2 17 Ter alguém O dom De profecia Não significa Que ele seja Profeta O termo Profeta Designa Quem tem O ministério Profeta Este ministério Profeta É o ministério Da palavra Para o qual O ministro Recebeu de Deus Uma preparação Espiritual Uma preparação Especial Do espírito Profético Lemos em Atos 21 8 E 9 Que Filipe Tinha quatro filhas Que profetizavam E que depois De alguns dias Veio a sua casa Um profeta Atos 21 10 Existe porém Uma diferença Importante Entre o ministério Profeta Do Antigo Testamento E do Novo Testamento No Antigo Os profetas Eram consultados Pelo povo Que transmitiam-lhe A resposta De Deus Mas a Bíblia Diz A lei Os profetas Duraram até vão Desde então Enunciado o Reino de Deus Lucas 16 16 No pacto Na nova aliança Temos Jesus Como único mediador 1 Timóteo 2 5 É importante notar Que no Novo Testamento Não há o único exemplo De alguém Consultando um profeta No Novo Pacto Todos temos acesso A Deus Por Jesus Cristo Efésios 2 18 Jesus é o único mediador 1 Timóteo 2 5 É portanto Um erro doutrinário Quando alguém Que possui o nome De profecia Procura Usá-lo Para responder A consultas De qualquer natureza Como casamento Viagens Compra de modos Etc Fica neste caso Falando sozinho Porque Deus diz Não mandei os profetas Todavia Eles foram correndo Não lhes falei A eles Todavia Eles profetizaram Jeremias 23 21 É fundamental Que os obreiros Ensine a igreja Cerca do uso Correto dos dons Inclusive O de profecia Então como já dissemos Existe muita diferença Entre Dom de profecia Ministério Ministério Profeta Dons de profecia Edificação Consolação Exaptação A pessoa vai trazer Uma mensagem Que vai confirmar Aquilo que a pessoa Já está pensando Então por exemplo A pessoa quer ir Para o campo missionário Então vem Uma profecia Confirmando Que Deus Está enviando Para o campo missionário É assim que funciona A profecia Já o profeta É o ministério Dado por Deus Uma pessoa Dada por Deus A igreja E ele vai trazer Mensagens Tanto do futuro Tanto Pode ser usado Também para mensagens A respeito Que Não está Revelado Na igreja Pode ser coisa Que aconteceu no passado Ou coisa que está acontecendo Em outra parte Às vezes o profeta É usado em milagres Às vezes Dons de curar Às vezes Dons da fé Que é para ressuscitar morto Então São vários Os dons Que podem capacitar O ministério De um profeta Profeta Novo Testamento Os profetas Que falavam A respeito Da vinda De Jesus Profetizaram Então até João Batista Daí para cá São profetas Da igreja Olha só Muito diferente Aqueles profetas Falaram a respeito Da vinda de Jesus Quando Jesus chegou Esse dom aí Dado por Deus Para falar a respeito Do futuro Da vinda de Jesus Não existe mais Porque Jesus chegou já Então A partir daí Os profetas Continuam existindo Só que não vão trazer mais A mensagem Da vinda de Jesus Para morrer na cruz Agora eles vão trazer também Várias revelações Que vão ajudar A igreja No seu processo De evangelização De crescimento De fé De esperança Por isso que Paulo diz Não desprezeis As profecias E nós vamos ver No Novo Testamento O grande exemplo De Agro É profeta É chamado profeta Era diferente Diferente das filhas Do Felipe As filhas Do Felipe Profetizavam Ou seja Tinha um dom De profecia Então ele tinha Quatro filhas E as quatro filhas Tinha um dom De profecia Não eram profetas Já o profeta Agro Que foi a casa De Felipe Ele vai falar o que? Ele vai falar A respeito do futuro Ele vai dizer Para Paulo Dá o cinto aí Pegou o cinto Se amarrou E disse Isso vai acontecer Com o dom Nesse cinto Então vai ser preso Vai sofrer Nas mãos dos gentios Lá em Jerusalém Então ele está falando A respeito do futuro E nós vamos ver Que existem Outros profetas Mencionados No livro de Atos Dos apóstolos Então a igreja Sempre teve profetas E existem profetas Hoje Assim como existe Apóstolo Profeta Evangelista Pastor E mestre Agora Lembrando que o crente Ele vai ouvir Uma mensagem Ele pode ou não Obedecer Essa mensagem Ele que resolve Assim como os reis Israel recebiam Uma mensagem profeta Escolher Eu vou seguir ou não Então se pode Continua existindo Mensagem de Deus Para as pessoas Existe profeta Mesmo de Deus E nós temos Vários exemplos No Brasil Nós temos Profeta Que de vez em quando Profetiza Morte de uma autoridade E de repente A pessoa morre mesmo Então veja bem Existem profetas E nós temos Que valorizar Os ministérios Aí o que acontece Hoje Que aí o pastor Passou a achar Que ele é Deus Que ele detém Todos os dons Ministérios Sobre ele E ele passa Então A sufocar Os outros Ele passa Então A apagar O ministério Dos outros Porque ele controla A parte financeira E aí passa A não querer Dividir com ninguém A se achar Ameaçado Por causa De outro Ministério E aí então Começa A controlar Isso E a A humilhar Os outros Ministérios A colocá-los Num plano Bem inferior E afastá-los Das pregações Da igreja E assumir Qualquer posição Na igreja Porque se sente Ameaçado E aí a obra De Deus Sofre um grande Prejuízo Por causa disso Nós temos visto Vários profetas Hoje Profetizando A respeito Do futuro Do nosso país A respeito Do futuro Do mundo Então Existem os profetas E são da parte De Deus Realmente Creia nisso E tenha certeza Que existem Todos os cinco Ministérios Que estão em Efésios 4.11 Existem E estão Em atividade Nós vamos orar agora Se você deseja Aceitar Jesus Como Senhor e Salvador É sua oportunidade Se você está doente Ou enfermo Vamos orar agora Para que você seja curado Nós queremos pedir A você Que clique aí O like Lá O joy E que você também Se inscreva Em nosso canal Nós temos Muito pouca gente Inscrita em nosso canal Eu fui o primeiro A colocar vídeo De escola Biclomunical Na internet Então eu deveria estar Com pelo menos Um milhão De pessoas Seguidores Inscritos Mas Temos aí Pouco mais de 20 mil A gente vê canal Das pessoas aí Que não são crentes Que Mais de um milhão De pessoas Seguindo Tem gente aí Com mais de 10 milhões De pessoas seguindo Então a igreja Precisa se unir Precisa se apoiar Mais o trabalho Que é feito Para a igreja Precisa a gente Fazer mais Incentivar mais O trabalho Das pessoas Que trabalham Para Deus Então nos ajude Qualquer aí Se inscreva Dê um joinha aí Um like Ajude Isso funciona Ajuda A divulgar O canal Ajuda outras pessoas A assistirem Então você também Divulgue Passa aí No seu grupo De WhatsApp Passa aí Pelo Facebook O nosso interesse Ajude Se você deseja Nos ajudar Financeiramente Também Nós colocamos aí Temos aí As contas Você olha aí Nós temos aí As contas Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Então nos ajude Nós precisamos Da sua ajuda Eu estou aí Há mais de 4 anos Desempregado Tem uma causa Na justiça Ganhei Mas nunca recebi Até hoje Então nos ajude aí Vamos orar então Pai querido Em nome de Jesus Abençoa essas vidas Que se chegam a ti Se não escrevem Seus nomes Livros da vida Ah Grata Custe Força Da grava É mistério Esforça o Senhor Ajuda o Senhor Revela a ele Senhor Teu mistério A tua graça Teu amor Tua misericórdia Em nome de Jesus Abençoamos agora Aqueles que estão Doentes e enfermos Solta agora Essas vidas Em nome de Jesus Toda doença Toda enfermidade Solta agora Em nome de Jesus Com o Filho Desenvolvido Solta essas vidas Em nome de Jesus Toca o Senhor Deus Agora Solta Em nome de Jesus Amém Glória a Deus